Yeah, yeah, yeah Daqui eu vou se boi nelas tabi Hazard beat Mixtape fino dos filhos Quer dizer, fino dos filhos Eu não sei Não sei Onde passei Hoje o meu nome nasci Nasci Let's get Eu não sei Não sei Onde passei Hoje o meu nome nasci Nasci Let's get Let's get Let's get Não sei, só sei que nada sei Então pego meu Me torno um rei Acordando Demónio Estou na estrada de Apolo Muitos feitos são doces Eu só lhe chamo de polo Rola no campo é golo Olha a medida da ostentar Antes no quarto não tinha campo Eu me alojava nos meus lençores Quem me conhece sabe bem Onde passei ninguém passou Quarto é quente e lixar no sol Manda lixar a expressão que eu dou Le lata no frio é fogo Então não me teste nem um pouco Posso matar um monólogo Estamo aquecer sem fogo Estamo a vencer sem socos Fome no mic ou som cota Alguém me chama judoka Posso bater no judoka Eu não sei Eu não sei Onde passei Hoje o meu nome nasci Nasci Desqui Eu não sei Eu não sei Onde passei Hoje o meu nome nasci 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 Let's get Eu não sei Quando passei ninguém pausa os pés Abri o mar e tipo Moises Estás a engordar e tipo pastéis A vida é arte e aventuras Estou muito a muita altura Estás a correr a vida é dura Vai me matar a armadura Perdi a fofa e o puto Ice Todo fresco tipo Ice Goi de AC tipo faço taxi Soledura tipo André Tanque A dama é negra mas fece branca A dama é negra mas cochefada Papo mulata também mexicana Trato doente tipo cubana Tiro o dinheiro no rabo da dama Bué de ar tipo champanhe A dama a esquentar tipo chapada Sou vaticano niga tipo papa Nela está no game niga sou papa Tipo to quente tipo chapada Em casa No caso Deus não sei Deus não sei Deus não sei Onde passei Hoje o meu nome nasci Nasci Deus não sei 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 Onde passei Hoje o meu nome nasci Nasci Deus não sei Não sei Não sei Deus não sei Deus não sei Não sei Não sei No sei Ness 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 E aí